Bom, aqui no Brasil, o Congresso, o Senado, enterrou de vez mais uma provocação, mais uma baderna que Bolsonaro queria provocar nas instituições brasileiras. Enterrou o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Pacheco, nem analisou, nem mandou para análise já, engavetou, disse, não, não serve, não serve para nada, isso aqui não tem cabimento, era só uma provocação do Bolsonaro. Então, uma derrota, Bolsonaro também desistiu de pedir o impeachment do outro ministro do Supremo, Barroso. Fica cada vez mais claro que ele age como um animador de claque, ele faz essas coisas. Vota impresso, impeachment, para animar a turma dele e manter pelo menos 25, 30% do país que acreditam nessas coisas. Do lado dele. Essa claque que o Bolsonaro vai agitando pode se tornar mais perigosa no dia 7 de setembro, porque a gente está acompanhando policiais militares, comandantes, coronéis, fazendo ameaças de que vão para a rua, de que vão ocupar prédio do Supremo, prédio do Congresso Nacional, fazem ameaças contra os governadores. Em São Paulo, o coronel Alexander Lacerda, da Ativa, comanda uma tropa de 5 mil homens no interior de São Paulo. Foi afastado da função pelo governador Doria, porque ameaçou o governador, atacou o Supremo Tribunal Federal. Então, é algo muito grave. É uma agitação insuflada pelo Bolsonaro. Um coronel do Corpo de Bombeiros, já da reserva do Ceará, foi mais claro ainda. Disse, nós vamos organizar grupos para adentrar o Supremo e o Congresso. Então, o que a gente pode esperar do dia 7? Pode ser só um blefe para manter essa tropa do Bolsonaro, essa claque reunida? Pode. Mas é como nas guerras, né? Provocações, provocações, provocações. Primeira Guerra Mundial foi assim. Um lado provoca, outro lado provoca. Às vezes, escapa do controle. A gente não sabe. No meio desses enlouquecidos bolsonaristas, pode haver gente disposta a praticar alguma insanidade. E uma das possibilidades é aí o exército aparecer como um garantidor da lei e da ordem. Imagina esse quadro. A polícia ou uma parte dos policiais fazem essa agitação, esse caos. E aí vem o exército e fala, não, agora temos que impor a lei e a ordem. Das duas formas, o Bolsonaro ganha. Na agitação e se o exército tiver, entre aspas, que entrar para garantir lei e ordem. A oposição reafirmou que vai às ruas no dia 7 de setembro, não por provocação. Dia 7 sempre acontece o grito dos excluídos para mostrar os problemas sociais no Brasil. E a oposição marcou dia às ruas. Em São Paulo há uma grande polêmica porque o governador Dória disse que não pode. Só os bolsonaristas é que iriam para a paulista. A oposição, os partidos progressistas, movimentos, sindicatos, disseram, não, vamos então ao Ayangabaú, outro local. O Dória, não, no mesmo dia não pode. Está um impasse, porque pela Constituição há o direito de manifestação, desde que não haja provocações e que seja em locais diferentes. Bom, quem está nas ruas e mostra muita força é o movimento dos povos indígenas em Brasília. Durante toda a semana, um grande acampamento dos povos indígenas dizem que é a maior manifestação desse tipo desde a Constituição de 88 contra o chamado marco temporal, que é um projeto de lei que os bolsonaristas tentam aprovar, que só permitiria a demarcação de terras indígenas que já estivessem ocupadas pelos indígenas em 88, quando foi promulgada a Constituição. E aí, em muitos casos, os indígenas não estavam lá porque tinham sido expulsos pelos fazendeiros. Então, eles não querem esse marco temporal e pedem que o Supremo declare a lei inconstitucional. Manifestação muito forte. Vamos acompanhar alguns trechos dessas manifestações dos indígenas em Brasília. Música Bom, na área ambiental, aumenta muito a preocupação com a crise hídrica e com as queimadas. De novo, como já tinha acontecido nos últimos anos, queimadas e incêndios se espalham pelo Brasil. Na grande São Paulo, o parque muito próximo da capital, 80% do parque foi queimado. Dizem que caiu um balão, mas aí o clima muito seco, pouca água, pouca umidade. Junto com isso, os reservatórios bem abaixo da média histórica no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Nós estamos às portas de uma crise hídrica que pode virar também uma crise de abastecimento de energia. Essa semana, o Bolsonaro, olha a cara de pau. Ele acabou com o horário de verão, não toma nenhuma medida, desmonta o Estado e agora está dizendo apaguem uma luz da sua casa para ajudar a não ter racionamento no Brasil. Olha, a chance de racionamento aumentou muito e agora essa fala do Bolsonaro deixa isso ainda mais claro. Então, nós temos crise política, econômica, de saúde, crise ambiental, crise de energia. O ex-presidente Lula aparece cada vez mais como uma alternativa. Continuou no giro pelo Nordeste essa semana. Uma foto emblemática dele com o Tasso Gereissati no Ceará, o encontro PT-PSDB. Uma foto também de muita emoção de Lula com o autor daquele famoso jingle de 89, lembra? Lula lá brilha uma estrela. O autor é do Rio Grande do Norte, se encontrou com Lula, o Wilton Ascioli e os dois se emocionaram demais. O Lula também ganhou as redes. Uma foto ao lado da companheira Janja, em ótima forma física, o que gerou muitas memes, o que seria a inveja do Ciro Gomes, do Bolsonaro, em relação a este Lula, em boa forma física e em boa forma política, consolidando a liderança no campo da oposição. do Ciro Gomes, do Bolsonaro, em boa forma física, o que gerou muitas emoções e os dois se emocionaram demais.